A Companhia das Quintas Este é um vinho da Quinta de Pancas Da região da Extremadura, próxima de Lisboa E que não há todos os anos Nós em cada quinta temos o segmento normal Depois temos acima a seleção do E9 Depois temos os reservas E nos anos muito especiais Nos anos que são mesmo muito especiais Nós temos os grandes escolhas Este é um grande escolha da Quinta de Pancas É um vinho feito principalmente com a Toriga Nacional Cabernet Sauvignon e Petit Vendô Estagia quase dois anos Ele está há quase dois anos a barricas São as melhores uvas As melhores barricas que nós escolhemos uma a uma As melhores parcelas Como? Primeiro uso Primeiro uso Barricas de primeiro uso Carvalho francês Tanarias da Borgonha Carvalho de grão médio E tosta média Nós temos que escolher Temos feito vários ensaios com diferenças de barricas E de facto elas são muito diferentes É muito importante ter uma boa barrica Portanto este é o grande escolha da Quinta de Pancas Nós provámos hoje aqui Também vinhos da Quinta da Rumeira Que é uma região de mercado a só para brancos Provámos o arinde nas suas várias versões O arinde na versão do escovante E o arinde na versão de fermentação em barrica Parece que toda a gente gostou imenso dos barricas de Santa Catarina Que também é um vinho que eu devia ter falado dele em pé Fala agora É um vinho com o qual nós tratamos quase como um filho Ele está há nove meses em barrica É o tempo de gestação de um filho E nasce ao fim de nove meses Das melhores uvas, das melhores parcelas As encostas viradas a sul São vinhos que nos dão muito trabalho E que nos dão durante esses nove meses Muitas aflições, muitos cuidados e muitas preocupações Mas depois recompensa-nos Quando conseguimos ter estes resultados Depois provámos um vinho do Alentejo Os alentejanos são vinhos normalmente fáceis Vinhos com fruta Vinhos redondos Vinhos fáceis de beber Até às vezes fora da refeição Um bocadinho como bebo os ingleses No final do trabalho Não levaram a todo jantar A seguir provámos um vinho do Douro Vinho do Douro da Quinta da Fronteira Que é no Douro Superior Portanto é uma região do Douro Muito quente, concentradíssima Vinhos que têm muito Aromas de chocolate, de café De especiarias Vinhos que se nós não tivermos cuidado Quando apanharmos as uvas Ou se não as apanhamos no momento certo Uma semana depois estão todas em passa E depois regressarmos outra vez Um bocadinho mais a sul Mais próximo de Lisboa A este Quinta de Pancas Grande Escolha Eu espero que tenham gostado Isto é uma pequena amostra do nosso portfólio Nós estamos exclusivos com todo o nosso portfólio na Interfood Esperamos que tenham gostado dos vinhos E agradeço imenso a vossa paciência João, me fala um pouquinho desse seu vinho do Douro Que eu achei especialmente muito legal O vinho do Douro é de uma região do Douro Superior Mas mesmo assim é a parte mais a norte do Douro Superior É uma Quinta que fica entre Barca de Alva E Freixo de Espada Assinta Portanto é A partir de Barca de Alva O Rio Douro faz fronteira entre Portugal e Espanha É na zona do Douro Internacional Isto é uma zona E aquela Quinta é a última Quinta com frente de Rio É uma Quinta que vai até a água Até o Rio Em Portugal, depois disso é Espanha Em um quilómetro? Não, não, não A Espanha é do lado, lá do outro Ah, do outro lado, tá Só que da Quinta da Copa da Barca para cima Já o Rio Douro são escarpas Ah, tá Não há alturas São escarpas à direita Só com o Rio É a última Quinta do Douro Superior com frente de Rio E esta zona do Douro Superior Era caracterizada por ser uma zona muito quente Uma zona tórridamente calor Tem vinha, mas também tem olival, tem amêndoal, tem muita amêndoa ali na zona Mas são vinhos muito pequenos Se nós nos descuidamos, se não temos cuidado em apanhar as uvas no tempo certo Uma semana depois está tudo em passas É mesmo? Mesmo aqui no Amazonas, muita concentração As uvas são muito concentradas Depois há sempre uns temperos pequeninos da tinta barroca, a tinta amarela, o tinto de cão Isto é o esqueleto do vinho do Douro João, você consegue a fermentação com as leveduras indígenas ou precisa de leveduras? Não, nós trabalhamos com as leveduras indígenas em ensaios para ir saber Mas não faz sentido trabalharmos com as leveduras indígenas nos vinhos Isto é uma operação mais de marketing que outra coisa Nós, para fazer bons vinhos, temos que controlar o processo Do princípio ao fim Temos que ter boa matéria-prima, mas temos que ter controle sobre o processo E com as leveduras indígenas há pouco controle sobre o processo Há outros organismos que atacam o vinho sem necessidade Nós temos a intenção de fazer logo é que o vinho arranque a fermentação quando queremos Claro E de uma forma limpa e bem feita Mas que represente o seu terroir, não que venha de outro Claro, claro As leveduras não vão alterar o vinho Essas leveduras que você usa são desenvolvidas do seu próprio vinhedo? Não, as leveduras são leveduras selecionadas Que não vão alterar o terroir, não vão alterar o vinho Claro que há leveduras dentro das selecionadas que são mais atoradas a cada região Que são mais resistentes ao álcool Que são mais resistentes a qualquer tipo de coisa Mas o objetivo das leveduras selecionadas não é nunca, de maneira nenhuma, alterar o perfil do vinho É fazer o processo de uma forma limpa e controlada Porque as leveduras autóctones nem sempre são boas Porque são regas de fermentação lentos Às vezes entram bactérias e entram outros organismos que não interessam ao vinho Muitas vezes param de fermentar quando os açúcares não estão todos procurados Têm problemas de final de fermentação E isto depois obriga o enólogo a ser de intervenções pesadas do vinho Que não têm interesse nenhum sobre aplicar o vinho O grande vinho é um vinho que tem pouca intervenção no vinho É verdade, que não é ter a primeira boa Claro Não é ter a primeira boa O processo foi bem conhecido até ao fim Quando o enólogo tem que intervir de uma forma pesada e de mão dura É quando há problemas Ele tem que os corrigir E tem que ficar tendinho Dessa forma está sempre a alterar um bocadinho as características naturais Ô João, terminando, qual foi a, me cita, duas ou três melhores safras nesse teu vinho do Douro? Posso dizer que o 2005 foi um ano fantástico O 2005 O 2008 também foi um ano muito bom Esta última década são as que meia Que bom Parabéns, o vinho é uma delícia Sucesso aí com o seu trabalho e com a Interfood Obrigado Obrigado